Bora menino, meu parceiro Gustavo Trecho Bota na pegada o Ferreira Mas ela me chamou e falou que gostou E agora tema de novo E diz calma amor, espera por favor Deixa eu respirar um pouco Mas ela me chamou e falou que gostou E agora tema de novo E diz calma amor, espera por favor Deixa eu respirar um pouco Mas ela sentou e gostou, ficou e gostou Ficou gostoso e me chamou de amor Mas ela sentou e gostou, ficou e gostou Ficou gostoso e me chamou de amor Mas ela sentou e gostou, ficou e gostou Ficou gostoso e me chamou de amor Mas ela sentou e gostou, ficou e gostou O meu chefe me chamou, vai, chama meu, vai Meu parceiro Paulo Álvaro da Nova Idaia Show Me chamou e falou que gostou, e agora quebra de novo Me escalpou, espera, por favor, deixa eu respirar um pouco Mas ela sentou e gostou, ficou e gostou Revolou gostoso e me chamou, mas ela sentou e gostou Ficou e gostou, revolou pro chefe e me chamou, vai Se gostou, vai, se gostou Revolou pro chefe e me chamou, mas ela sentou e gostou Ficou e gostou, revolou pro chefe, vai, chama das trevas, meu, vai É show papai Bota na pegada do L.A. Vamos ter mais sucesso aí, puxa mais um, Gustavo Estou Será que é isso que estou vendo? Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo Comer que eu prometi, jamais se entregar Jurei, não te enganar Mas quando esse rostinho eu a vesti Pouco perdidamente eu me apaixonei E se você se entregar Do jeito que ninguém jamais te amou Dentro do meu peito só existe aqui E se você se entregar Do jeito que ninguém jamais te amou Dentro do meu peito só existe aqui Será que é isso que estou vendo? Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo Comer Eu prometi, jamais se entregar Jurei, não te enganar Mas quando esse rostinho eu a vesti Pouco perdidamente eu me apaixonei E se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém jamais te amou Dentro do meu peito só existe aqui E se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém jamais te amou Dentro do meu peito só existe aqui É show papai Se ali sou o Ferreira Eu não quero morrer Eu não quero morrer É show papai É show papai É show papai É show papai E olha o padrão de elegância dessa mulher Quando eu vi me apaixonei, tu sabe como é Morena dos cabelos, caixacho Olha os verdinhos, velha e da cor do pecado E olha o padrão de elegância dessa mulher Quando eu vi me apaixonei, o que? E como é, morena dos cabelos, caixacho Olha os verdinhos, velha e da cor do pecado Ela me aceita, me trouxe no quebra Bora em mansão, com visão, a beira-mar Exemplo de mulher, que é indepentente Sabe muito bem o que quer Mas ela me aceita, me trouxe no quebrado Bora em mansão, com visão, a beira-mar Exemplo de mulher, que é indepentente Sabe muito bem o que quer Olha os verdinhos, velha e da cor do pecado Vai ser o Wellington Vai! Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando eu vi me apaixonei, tu sabe como é Morena dos cabelos, caixacho Olha os verdinhos, velha e da cor do pecado Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando eu vi me apaixonei, tu sabe como é Morena dos cabelos, caixacho Olha os verdinhos, velha e da cor do pecado Ela me aceita, me trouxe no quebrado Morena em mansão, com visão, a beira-mar Exemplo de mulher, que é indepentente Sabe muito bem o que quer Mas ela me aceita, me trouxe no quebrado Morena em mansão, com visão, a beira-mar Exemplo de mulher, que é indepentente Sabe muito bem o que quer É se ao vivo Ficou muito bem o que quer Fazendo Jô de São Moraes Veste bem você na moda Embrejo, porque o número 10 estouro É sucesso a gente torna Forrado L.A. TV O Arikari de ao vivo Alonopolin, Percursa Marquinhos Silva E o Raqueirinho Ao vivo Vai! Sucesso Sou vaqueiro, sou da roça Tenho as mãos grossas por causa da enxada Por isso que o pai dela é contra Eu sou a nova década e ela é formada Mas do amor ninguém explica Eu sou de família forte e ela é de família rica Vou fazer que manda meu coração Eu vou casar com ele, ele querendo não Com ela, ela se bora na garupa na minha sé Eu e meu cavale e ela E o pai dela não aceita o fugir, eu me reto Eu e meu cavale e ela Eu vou levar ela se bora na garupa na minha sé Eu e meu cavale e ela Só que o pai dela não aceita o fugir, eu me reto Eu e meu cavale e ela Sou vaqueiro, sou da roça Tenho a tua grossa por causa da enviada O lixo que o pai dela é contra Eu sou analfabeto e ela é formada Mas o amor ninguém explica Eu sou de família pobre e ela é de família rica Vou fazer que matar meu coração Eu vou casar com ele, ele querendo não Eu vou levar ela se embora na garupa do meu céu Eu e meu cavale, ela é que o pai dela não aceita e não fugir o que me é Eu e meu cavale, ela é que o pai dela não aceita e não fugir o que me é Eu e meu cavale, ela é que o pai dela é que o pai dela não aceita e não fugir o que me é Alisson Ferreira, ó roda aliás É Azul, Zé Azul, vai Vai, Gustavo, toca aí, meu rei O parceiro Roniel do Depósito, bebida Santa Luzia Alô, Cauane, é show A boa está na hora da gente voltar Não dá certo ser de lá e ir de cá A minha vida não tem graça sem você Minha menina, minha menina Não encontrei um beijo melhor que o seu O seu sorriso foi desenhado por Deus Vou fazer de tudo pra reconquistar Minha menina, minha menina Volta, volta pro vaqueiro Volta, que eu estou sofrendo Volta, volta tudo que eu te fiz Volta, volta pro vaqueiro Quando chegar a noite eu vou me procurar Saí pela cidade pra te encontrar Minha vida não tem graça sem você Minha menina, minha menina Você que tá com raiva e nunca mais saber Porém, não me escutei Eu vou por você Tô com saudade Tô com saudade Você é minha verdade A boa está na hora da gente voltar Não dá certo ser de lá e ir de cá A minha vida não tem graça sem você Minha menina, minha menina Não encontrei um beijo melhor que o seu O seu sorriso foi desenhado por Deus Vou fazer de tudo pra reconquistar Minha menina, minha menina Volta, volta pro vaqueiro Volta, que eu estou sofrendo Volta, volta tudo que eu te fiz Volta, volta Quando chegar a noite eu vou me procurar Saí pela cidade pra te encontrar Minha vida não tem graça sem você Minha menina, minha menina Você que tá com raiva e nunca mais saber Porém, não me escutei Eu vou por você Tô com saudade Tô com saudade Você é minha verdade Vai, vai, sem pressão Bora, meu Gustavo Telegas E aí, percurso Batando firma aí, babado Vamos ter mais sucesso aí que tá estourado Vai, chame o piscinho Sucesso que tá estourado Enquanto abraços, um café Apenas me desvertei Procurando por você No tudo eu encontrei Tua mão em minha mão Vamos viajar o mundo Juntos ver o sol se pôr E vamos para a praia Pra curar a alma Só o céu com a gente Não queremos mais nada Chega no Caribe Pega em tua cintura Só a gente juntos Eu vou sem a lua Vamos para a praia Pra tomar gelada Vamos fazer amor E toda madrugada Mora no Caribe Vamos ter dois filhos Pega uma flor E escrever um livro Eu disse Vamos para a praia Pra curar a alma Só o céu com a gente Não queremos mais nada Chega no Caribe Pega em tua cintura Só a gente juntos Eu vou sem a lua Estouro Manda abraços e um café Apenas me despedir Procurando por você No tudo eu encontrei Tua mão em minha mão Vamos viajar o mundo Vamos viajar o mundo Juntos Eu só o céu com a lua E vamos para a praia Pra curar a alma Só o céu com a gente Não queremos mais nada Chega no Caribe Pega em tua cintura Só a gente juntos Eu vou sem a lua Vamos para a praia Pra tomar gelada Vamos fazer amor E toda madrugada Mora no Caribe Vamos ter dois filhos Pega uma de inovação E eu disse Vamos para a praia Pra curar a alma Só o céu com a gente Não queremos mais nada Chega no Caribe Pega em tua cintura Só a gente juntos Eu vou sem a lua Estourou o papai Zé Alisson Ferreira Luquinha no forró Forró do L.A. Isso é lo que não voa ao vivo Chama o polo em pergoso Tomei no meio diferente E as novinha tão evoluindo E elas já tão subindo de nível O que? E as novinha tão evoluindo E elas já tão subindo de nível A viciidade se bagulho Já preocupando Getting Vai, 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 vai Novinha vai Você tá na maldade Vai, vai, vai Novinha vai Você tá na maldade Vai, vai, vai Novinha vai Você tá na maldade Vai, vai, vai Novinha vai Oh, vai novinha, vem novinha, vai novinha Que tu tu bebe, que tu fica sonhadinha Oh, vai novinha, vai novinha, vem novinha E que tu bebe, que tu fica sonhadinha Tá viciada nesse bagulho, amor todo mundo Vai, 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 vai novinha, vai, tá na maldade Vai, vai, vai novinha, vai, tá na maldade Vai, vai, vai novinha, vai, é o Vivo E a novinha tão evoluindo E ela já tá subindo de nível As novinha tão evoluindo E ela já tá subindo de nível A viciada nesse bagulho já botou no nível Vai, 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 vai novinha, vai, vem novinha, vai, tá na maldade Vai, vai, vai novinha, vai Que tu tá na maldade Vai, vai, vai novinha, vai Que tu tá na maldade Vai, vai, vai novinha, vai Meu parceiro Paulinho Percursa A lixa, Paulinho Tá na pegada do rock No Guiluforda do Eliá Alvinho, ô A terceira os morais Aí pegada é diferente Vai Vai no meu rock Meu parceiro de ozão Veste bem A voz de que veste do que no forró Ai Processo aqui que dó Alô, Paulinho Ai Se ao vivo Meu parceiro de ozão morais A voz de que veste do que no forró Ai A vaquejada começou o paredão tomando Afinando tudo me olhando Querendo me copijar O celular não sai da mão E o copo na boca E o raqueiro que é balota Mas o alegre vai pegar O dor é grande não E bota a gente Já vai na canhão O joava a mão e toda Vinha quem ganhou O dovinha Me escuta E sai logo Desse pensado E monta aqui no meu caralho E vem aqui pra ver E monta logo vai E monta logo vai E vai que cani é bolando No galope do papai E monta logo vai E monta logo vai E vai que cani é bolando No galope A vaquejada começou o paredão tomando Afinando tudo me olhando Querendo me copijar O celular não sai da mão E o copo na boca E o raqueiro que é balota Vai se olhando O dor é grande não importa A gente já tá na canhão O joava a mão e toda Adivinha quem ganhou O dovinha Me escuta E sai logo Desse pensado E monta aqui nesse cavalo E vem aqui pra ver E monta logo vai E monta logo vai E vai que cani é bolando No galope do papai E monta logo vai E monta logo vai E vai que cani é bolando No galope E monta logo vai E monta logo vai E vai que cani é bolando No galope do papai E monta logo vai E monta logo vai E vai que cani é bolando No galope do papai Associação Calma, 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 cal E a mulher veio me olhar E quando acabei de chegar na barra Com os meus amigos Era melhor que ir em mim Ou talvez a minha camisa Tinha marca de batom Eu comecei a gaguejar Não soube nem o que falar Respirei com o Renan Ele disse assim E aí? E aí? Calma, 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 calma 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 Calma, 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 calma Calma, 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 calma E minha mulher foi trocar Quando acabei de chegar Tava com os meus amigos Era melhor que ele Começa a minha camisa Me apaga de barulho Eu comecei a gaguejar Não soube nem o que falar Respirei fundo, olhei pra ele E disse assim E ai? E ai? Calma, 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 calma Calma, calma, calma Puxa, rapaz, vamos lá Eu sou a lição cantor e vou mostrar para você como é que se faz Vai descendo até o chão com a mão no paridão, vai descendo até o chão Eu sou a lição cantor e vou mostrar para você como é que se faz E vai descendo até o chão com a mão no paridão, vai descendo assim Devagarzinho, ó Vindo o rabitão, vai, joga ele no chão Vindo o rabitão, joga ele no chão Vindo o rabitão, vai, joga ele no chão Vindo o rabitão, joga ele no chão Novinho do quigo, novinho do mestre, novinho do zá, novinho do dez Vindo o rabitão, quando desce Vindo o rabitão, joga ele no chão Vindo o rabitão, vai, joga ele no chão Vindo o rabitão, joga ele no chão Vindo o rabitão, chama na grande, meu rabitão Vindo o rabitão, joga ele no chão Vindo o rabitão, joga ele no chão Vindo o rabitão, joga ele no chão Sou ferreiro e vou mostrar para você como é que se faz Vindo o rabitão, joga ele no chão Música Com a mão no paredão Vai descendo até o chão Vem vagazinho No rapidão Jogamos no chão No rapidão Joga ele no chão No rapidão Joga ele no chão No rapidão Joga ele no chão Jovem com o kiki, nó venta o maestro Renda, só respondeu e o desce No desce, quando o mestre No. Bento, kiki, nó venta o maestro Renda, só respondeu e o desce No desce, quando o antes No rapidão Joga ele no chão E eu disse quando eu ficar rico eu vou comprar um guitarrista Comprar um guitarrista, comprar um guitarrista E quando eu ficar rico eu vou botar um guitarrista E eu disse quando eu ficar rico eu vou botar um guitarrista E quando eu ficar rico eu vou botar um guitarrista E quando eu ficar rico eu vou botar um guitarrista E quando eu ficar rico eu vou botar um guitarrista E eu disse quando eu ficar rico eu vou botar um guitarrista E eu disse quando eu ficar rico eu vou botar um guitarrista Botar um guitarrista E quando eu ficar rico eu vou botar um guitarrista Botar um guitarrista E quando eu ficar rico eu vou botar um zolvoneiro E quando eu ficar rico eu vou botar um zolvoneiro a atenção Gustavo, vai, sobra vica, 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 e eu disse quando fica rico eu vou botar o meu Bacista, quando fica rico eu vou botar o meu Bacista, E quando eu ficar rico eu vou botar, só pra ficar E eu disse quando eu ficar rico eu vou botar o meu hippie E quando eu ficar rico eu vou botar o meu hippie Botar o meu hippie, quer ter São Paulinho? Só pra ficar 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 É sucesso a gente toca menino Forró do L.A. Teu velho de parede Teu o web Cariri tá de parabéns Embaure testou Sucesso a gente toca menino Ali são o Ferreira do que no forró Forró do L.A. Meiração Marais Meu parceiro Jô São Marais Veste bem você na moda Alô, velho que veste o look no forró Que mal é o teste de ouro Ai!